Mas o fato é que a gente está ao vivo no meio do incidente global de colapso de infraestrutura de informação, que já está em parte mitigado. A parada é a seguinte, cada vez mais a gente depende de infraestruturas de nuvem, de software como serviço, ou do que eu costumo chamar de informaticidade. É informática, provida como serviço, consumida como fluxo e paga como volume de uso. E CrowdStrike, que é quem está por trás da falha de hoje, é um agente de segurança, uma plataforma de segurança que de mais uma forma consolida todas as ferramentas de segurança de uma organização com um único tipo de tratamento. Ou seja, a gente podia pensar assim vagamente, para quem não é da área, como uma espécie de um amplo gerenciador do que as empresas precisam usar como ferramentas de segurança. É claro que para o pessoal de segurança de informação não é exatamente isso, mas vocês me desculpem, eu não estou falando para quem é de segurança, eu sou do conselho da Tempest Security Intelligence, mas a gente não pode ficar falando para dentro do setor de segurança apenas. Então, é algo que consolida os agentes de segurança que uma empresa precisa para funcionar, provendo, por sua vez, informação para quem vai analisar dados, para quem vai analisar ameaças, para quem vai gerenciar sistemas e assim por diante. E houve uma falha, tinha um deploy, como a gente diz em computação, houve uma falha de entrega de uma parte da solução com um arquivo que estava de alguma forma não configurado apropriadamente, que colocou sistemas Microsoft Windows, sejam servidores ou sejam clientes, num boot de tela azul. Ou seja, levava você para dizer, ok, não posso carregar, você tem que reiniciar o sistema, e aí você, quando reiniciava o sistema, ele voltava para a tela azul de novo. A coisa tem um conserto básico, que é você refazer um boot no modo de segurança, ir lá e tirar um arquivo. Só que isso é trivial para quem sabe o que é uma estrutura de arquivo de Windows, talvez para quem tem uma password de nível de administração, mas não é trivial para o atendente que está no balcão de uma companhia aérea, ou no caixa de um banco em algum lugar, ou no caixa de um supermercado. Aí você tem que chamar o suporte. E se o suporte não tiver feito as coisas de tal maneira que a infraestrutura, por sua vez, daquela organização, pode ser gerenciada remotamente, você vai ter que tratar o incidente máquina por máquina. Ou seja, você injetou via nuvem, na gestão de segurança, um bug, resultado de um erro de processo, isso devia ter sido testado perante as condições reais de uso. Tem um comentário que eu vi em um dos meus grupos de segurança aqui, alguém dizendo, eu tenho certeza de que na máquina, na máquina, de quem fez o upload da atualização, está funcionando perfeitamente. Mas acontece que houve um erro dramático, drástico, de, no mínimo, de teste, talvez de várias outras coisas, as ações da CrowdStrike, que é a companhia que provê esse sistema de consolidização de ferramentas de segurança, caíram dramaticamente, e isso vai gerar investigação e talvez processos de lucros cessantes num grande número de lugares no mundo inteiro. Você tem companhias aéreas inteiras, paradas, aeroportos, bancos, bolsas de valores, assim por diante. Ou seja, é daquelas coisas que vão acontecer vez por outra. A gente só não quer que, por exemplo, aconteça num Pix, numa sexta-feira, no fim da tarde. Pois é, e aí a gente entende o seguinte, só foi a CrowdStrike realmente quem falhou, não foi a Microsoft? Não, foi a CrowdStrike. É um erro num determinado arquivo da CrowdStrike, que se você deletar esse arquivo, para 90% dos sistemas fica tudo bem. Para um outro 10% a solução é mais complexa. Mas é claramente um erro de processo no ciclo de vida do software. É um erro de processo que levou a um erro de atualização, que levou a um colapso de um certo e grande número de sistemas que dependem disso. Para a gente ter uma ideia, 298 das 500 maiores empresas daquele Fortune 500 dependem desse tipo de infraestrutura. Dessa infraestrutura em particular. Nossa, é um caos. É, é um caos. É um caos, não terminou. É um caos. É um caos. É um caos. É um caos.